A Polícia Federal de Jales identificou novos desvios de recursos públicos pela ex-tesoureira da Prefeitura. A PF ainda está cruzando todos os dados e acredita que a ex-servidora possa ter causado prejuízo nos cofres da administração municipal por mais de 10 anos. A Polícia Federal descobriu que Érica Cristina Carpe Oliveira também desviou dinheiro em contas do PASEP, que financia o pagamento do seguro, desemprego e do abono salarial, além de desviar recursos da iluminação pública de Jales e até mesmo da merenda escolar. A ex-tesoureira da Prefeitura foi presa no mês passado durante a Operação Farra no Tesouro. A suspeita cumpre prisão domiciliar junto com a irmã, que também foi detida acusada de participação no esquema. O marido de Érica e o cunhado dela também estão presos nas cadeias da região de Jales. As investigações de seis meses apontaram o esquema de corrupção dentro da Prefeitura. Nesse período, mais de 5 milhões de reais foram desviados, segundo a polícia. A PF descobriu que a ex-tesoureira desviava o dinheiro livremente em benefício próprio ou das empresas do marido. Emissão de cheques, pagamento de boletos bancários e até transferências em dinheiro foram realizadas.